Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E hoje vamos fazer um tour na minha casa Vocês estão até assustando vendo os móveis, né? Porque eu dei uma sumida aqui, mas até botar isso tudo no lugar, gente Não tá conseguindo filmar não E aqui ó, menino chora, olha lá Olha a cara Menino chora, menino arrasa pro chão e cai Olha o cachorro, olha a confusão E só eu e o Renato aqui, né? Sozinhos aqui em Curitiba Mas a nossa casa tá toda pronta e eu vou mostrar tudo pra vocês E ó, já dá um like, se inscreva no canal e bora lá Tudo bem? Entra Vamos lá, gente, ó Aqui a gente entra pra nossa casa Aí você vê um gordinho gostoso Grita e converse sozinho o dia inteiro Olha lá, que trem bonito, ele quer aparecer, Renato Esse tapetinho, ó, gente, eu acho que é no máximo, porque tava muito pequeno Tô conseguindo deixar ele no chão e tá desenvolvendo muito mais E ó, sofá Nossa, sofá novo Né, meu filho? Quadro, que a gente tá precisando de comprar um quadro novo Vai produzir estudar um patrocinador aí, ó, se quiser Fizer uma parceria de um quadro novo, bonito Ah lá, muita beleza do canal, Chloe Chloe Não faz isso Censa daí, Chloe Sai de perto dele, Chloe Não tem noção de nada, não Ele não tem noção de nada Ô, Chloe E aí, gente, aqui eu aproveitei a cortina Nossa, tá um clarão, hein Lá no nosso quarto, ó Aproveitei ela aqui E vem pra mostrar, amor Nossa, as roupas aqui, gente Lavei Só vim estender O Murilo chorou e eu esqueci, ó Não vim estender Mas, ó, o meu varal retrato Mara Aqui ele tem espaço Ele é muito bom As comidas das cachorras Que é o cantinho delas E a de cá tem a churrasqueira Que vira um armário Que vira um armário E que tem a vista Pro condomínio Que depois, ó Continua acompanhando a gente aqui no canal Nesse vídeo, não Que no próximo vídeo vai ser o tour Pelo nosso condomínio Que tem até cinema, hein A gente tem tudo Ali a fazendinha, ó O pitinho Ih, agora vai entrar, ó Aqui, gente, ficou nosso painel, ó Mostrei o nosso menu Olha lá, papai, ó E aí Vindo pra cá A gente colocou a mesa Né Que ainda faltou enfeite Assim pra ela As almofadas Eu lavei as capas Preciso trocar também Carrinho do Murilo Sim, gente É um apartamento bem pequenininho De 90 metros quadrados Mas não é a melhor coisa Não precisa mais que isso Né? É E aí, gente Essa fase da angústica separação Que terrível Vocês não tem noção De cá A nossa geladeira Ela ficou meio torta, assim, gente Porque ela não cabia Mas se eu não tivesse ela Vocês nem perceberam, né? Ela não cabia Mas a gente queria muito a geladeira Então A gente Comprou ela A gente tava precisando De uma geladeira maior Porque compriam A gente não sabia que ela é tão grande também A gente não sabia que ela ia ficar tão grande Também não mediu nada, né? Compre estranho sem medir Minha cervejeira aqui Você não vai mostrar Ah, é a cervejeira dele Essa Veio lá de Divinópolis Essas eu conheço De cá, gente Ó A cozinha É uma cozinha pequenininha Mas é ótima Cozinha pequena Que Nossa Tudo muito mais fácil de limpar Tem lixo ali Porque a gente ainda precisa descer E eu terminei de arrumar a cozinha Ó Tô tudo limpinho Mas eu Não desci E aqui é o Como é que chama? Aqui é a dispensa Dispenso Isso Ali a gente teve que fazer uma gambiarra Pra deixar O Aspirador Com a escada Vassil de rodo A máquina, né? Que tem resenha aqui Que nós estamos amando Roupa pra lavar Que é infinita Não acaba Bancada E vamos ali E tem essa outra bancada aqui também Tem Torta Essa outra bancada, gente O moço que instalou o painel Que instalou pra nós Não foi dele Não sei o que acontece Essa bancada Ela não fica firme pra cima, né, moço? É que eles tiraram Ela não precisava ter tirado, né? O fogo de imobiliário Fica mexendo Os treinos Não precisa E daí é isso Tá bom Vamos agora pro quarto do Murilo Ó, gente O quarto do Murilo Tá em construção Tá? Então, ó Algumas coisas É, algumas coisas Tá arrumando Ó Tem roupa aqui em cima Pra dobrar Pra passar Ó Essa camisa que eu passei Pra Renata Tem que guardar Primeiro Vamos lá, ó Fechei a cortina Pra mostrar melhor pra vocês Ai, gente Eu quero trocar essa cortina Colocar um branquinho embaixo Mas é coisa que tem que arrumar, né? Já colocamos essa cabeceira Essa cabeceira Já não me chocou Que ela ia ficar tão alta assim A gente pegando a janela Mas Já encontro os trem Eu não sei Na verdade Não tinha direito na loja, né? Aí depois eu tentei devolver É, ele não viu na loja Não Isso aqui É a prateleira O saco de brinquedo A cama é dupla, né? A cama A gente Por que eu não quis cama montessoriana, gente? Porque eu quero Porque a cama montessoriana Tem até o peso, né? E eu queria uma cama confortável Pra que o Morelo pudesse dormir E pra gente receber visita Tem uma em baixo Puxa aqui embaixo Outra cama em baixo Outro colchão É E aí de cá Eu coloquei a cama Gente, uma cama super espacial Olha só, olha Que eu montei Renato montou, tá, gente? Olha aqui Cabe coisa demais Não tem noção Isso aqui dá pra guardar Seis gavetas A gente comprou os nichos Pro Renato instalar aqui em cima Pra gente colocar os bichinhos E aí E a árvore ali Que eu montei também É, o guarda-roupa emitido Mostra de novo E o guarda-roupa É Acho que tá tudo Arrumatinho Aqui dentro, gente De cá Esse aqui também, ó Só tá difícil Carregando um chumbo O braço Tá tudo organizado E aí, gente Falta então nicho Eu quero trocar Essa cortina E só, né, Montes? Só E a girafa dele Já não mostrou É, que é a girafa É a espiritina A girafa das pernas torta E eu vou ter sincera Pra vocês Que eu tô gostando mais Desse quartinho Aquele outro tom de verde É muito forte Vocês não tem noção A trabalheira que deu Pra tirar aquilo Aquele verde É, aquele verde do quarto Mas, ó, vamos lá Aí tá ele aqui, gente Ah, os quadrinhos Você mostrou? Hum Os quadrinhos E eu instalei Ai, meu Deus do céu E aí que a gente já entra No banheiro dele Olha lá No banheirinho de Pitoco E aí, gente Esse banheiro dele Olha lá, ó Olha lá Do filho É muito bacana Olha isso Ele tem um trocador Que a gente sai De volta e troca Como é que em Curitiba É muito frio, né Então, não Muito bom Ele não vai confiar de nenhuma Não dá o bom De troca Nem troca ele Só ele Só Tô trocando ele inteiro Coloquei a banheira ali, ó A toalhinha dele secando E o bom é o gás, né E aqui é O chuveiro é a gás Então As torneiras As torneiras também Tudo quentinho Tudo, graças a Deus A gente seleciona a temperatura ali É, tudo quentinho Ó, entrando aqui É o meu nosso quarto Meu quarto Meu quarto É, tudo quentinho Só pra gente filmar Aqui tá a lareira Que a gente não sabe nem usar E aqui esse detalhe Painel, acho bonito Aqui no quarto Painel não É a parede toda Aí entrando aqui, gente Gente, ó A gente tava sem berço E a gente comprou um berço Ixi, vai ter que encostar lá também Fechar a persiana Vou fechar o quarto Mas escuta Pra poder mostrar pra vocês Aí aqui, gente A minha cama Né, aproveitei a cortina lá do quarto do Murilo Virou a cortina do nosso quarto Coloquei os quadros Que era da outra casa E aí a gente trouxe Comprou um berço pra ele Ele tava sem berço Aí eu tô esperando o colchão chegar Porque esse colchão que vem é do último Ai, vocês não tem noção Comprei um colchão Espera não chegar Pede a TV, né? TV, é Que era o meu outro quarto mesmo Aqui é a poltrona de amamentar E aí, gente Levanta o box aí Pra mostrar o que ele faz Ah, é, gente Olha aqui meu primeiro Não vai dar não Tá cheio de travesseiro Tá Meu box É daquele que abre Vamos ver se você vai conseguir, né? Embaixo Esse o asiático vai deixar Força Crossfit Deu crossfit Nossa, gente Deu umas bagunças ali Olha aqui Tá bom, vou deixar ela Não, mas tava escurão ali Gente, pra respirar Aí aqui embaixo Dá pra pôr muitas bagunças aí ainda, né? De cá, vem cá Ó Essa parte aqui, gente É tipo um guarda-roupa Olha que bacana É... Na verdade Eu usei só pra guardar Tá picando É uma coisa nova Coxa Toalho Enfim, olha Ficou bacana Bonitinho Entrando aqui, ó É o nosso banheiro Tá arrumadinho Tá limpinho Lá vi ontem, ó Também tudo a gás Aqui, as duas torneiras As que sai quente As que fria Tá tudo arrumado Graças a Deus Ai, ô glória Só eu que limpo a minha casa Agora, tá? Quem me acompanha no Instagram Quem não me acompanha ainda Porque Vocês vão ver Que de segundo Eu dou altas dicas de faxina Quem não acompanha Vai lá, acompanha É, vai lá Arroba Gabrielordones Gente, olha aqui Coisa linda E aí, agora Vem cá A última parte Do 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 Maquiagem Livro Aqui tem uma vista linda Desse condomínio Que eu ainda vou fazer vídeo Pra vocês Mostra ali A piscina tá toda suja Gente, ela tá em manutenção Vocês estão dando pra ver o vídeo Mas eles estão E tem alguém nadando Lá Lá Tem uma pessoa De biquíni Eles já mandaram Lá E ó E aqui Entrando no No closet Deixa eu deixar ele arrumado Aqui Closete Ó Aí aqui, gente É o nosso closet Aqui tem a persiana Esqueci de mostrar Gente, eu achei muito legal Olha Essas persianas Pode fechar, na verdade Fica escurão Ó O vídeo fica melhor Olha aqui Muito top, né E aí entrando aqui Ó É o closet E aí a gente dividiu Dei vários espaços pro Renato Né, pra ele Tava merecendo Essa parte é dele Tá sobrante espaço lá em cima Graças a Deus Passa o outro Coisa vinha do Renato E aí, gente Olha o detalhe dele Que bonito Mostra, amor Que bonitão Parece um linho, né? É, parece um linho Ele é bem espaçoso Eu deixei muita bolsa Lá em Vinópolis Não trouxe Porque Primeiro que o menino Já não carrega a bolsa mais Mas aqui, ó Tá aqui meus sapatos Casaco Não, calça Tem muito espaço Pra guardar tudo Estou tudo arrumadinho Ó Ticado também O casaco E é isso Esse é o nosso novo apartamento Pequeno Fácil de limpar Esse chão Aqui, ó Passa aspirador Uma ninja Tá brilhando Tudo limpo E é isso Me conta o que vocês acharam Desse apartamento Tua mão Minha voz até melhorou Acho que vocês perceberam, né? Tô precisando de água agora Mas ele não tem mofo Nossa, que bem Já deixa um like nesse vídeo Se inscreva aqui no canal E, ó Não perde o próximo vídeo Que a gente vai mostrar Esse condomínio também E é isso Vejo vocês no nosso próximo vídeo Prometo que eu vou tentar Pelo menos gravar um vídeo Na semana, viu, gente? Tá meio difícil Organizar a rotina Mas vai dar tudo certo E é isso Então até o próximo Tchauzinho Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON